Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Carolina e vim aqui fazer esse vídeo pra falar sobre o Renda do Futuro, tá? Se o Renda do Futuro, ele realmente funciona, se realmente vale a pena, né? Você está aí comprando o Renda do Futuro, se você realmente vai conseguir aí fazer uma renda extra, né? Seguindo todos os ensinamentos que tem lá dentro, tá bom? Eu vou estar aqui, tá? Passando a minha experiência, falando do que eu passei, tá? Porque, assim, gente, eu já perdi alguns reais aí, né, nessas coisas de aposta, de trend, então, assim, eu estou com experiência pra poder te passar aqui. E, gente, eu gosto muito desse tipo de aposta, tá, gente? Eu gosto bastante. Já fiz parte de vários grupos, diversos grupos gratuitos, diversos grupos aí de Telegram, de cursos que eu fiz, tá? E acabei perdendo dinheiro, tá? Assim, eu nunca ficava com a banca equilibrada, nunca mesmo, eu sempre quebrava. Estou comentando com um colega meu, né, que também gosta dessas coisas, ele me indicou o Renda do Futuro, tá? Falou, né, que a assertividade dele era muito boa e tal, ele me mostrou, né, e eu fiquei muito interessada, né? E como o Renda do Futuro, assim, é bem barato, estava, né, dentro do meu orçamento, então eu resolvi dar uma chance, né? Porque, assim, gente, na verdade, eu já não queria mais comprar, já estava querendo desistir desse mercado. Mesmo sabendo que esse mercado é muito bom, né, e resolvi que era a última coisa que eu ia comprar, que eu não ia mais comprar, porque eu já tinha perdido muita grana, né? Então eu estava, assim, meio que traumatizada, sabe? Pensando em desistir. Mas, cara, quando eu via que realmente tinha gente ganhando, que eu vi que o Renda do Futuro era bom e tal, resolvi mesmo dar uma chance, tá? E como o nome já diz, né, Renda do Futuro, literalmente muitas pessoas aí já estão ganhando dinheiro, tá? E a gente sabe que esse mercado é muito bom, né? Dá pra você também perder, né? Mas você também, com estratégias certas, com controle emocional, você consegue ganhar também, tá, gente? Foi o que eu aprendi. Então, assim, gente, o Renda do Futuro, ele chega aí no seu e-mail, tá? Ele é um produto digital que você vai ter acesso aí, assim, que chegar no seu e-mail, que chega muito rápido, tá? Quando você faz a compra, então é muito importante você colocar o seu e-mail certinho, tá? Eu comprei o meu pelo cartão de crédito e chegou na hora o acesso no meu e-mail. Aí, rapidinho lá, eu já entrei, tá? Inclusive, eu vou estar deixando o link, tá, do site oficial aqui embaixo na descrição, pra você depois estar indo lá, dar uma olhadinha, tá? Tem outros depoimentos de outras pessoas lá. Enfim, depois vocês vão lá com calma, primeiro assiste meu vídeo aqui, tá bom? E, cara, eu vi muitos vídeos de muitas pessoas aqui no YouTube, né, falando, né, sobre o Renda do Futuro e tal. Mas, meio que tava meio que dando uma enrolada, sabe? Não falava o que que era de verdade, sabe? Então, eu vou deixar tudo aqui detalhadinho pra você entender como é que funciona, tá? Eu já comprei aí o Renda do Futuro, já tem aí um tempo, né? Já coloquei tudo em prática, coloquei, na verdade, eu comprei no mesmo dia, já coloquei tudo em prática, tá? Ele tem garantia, tá, de sete dias. Então, dá pra você ficar tranquilo, tranquilo. Se você comprou, não gostou, você tem sete dias pra pedir reembolso, tá? Lá dentro do Renda do Futuro, né, você vai ter todo um passo a passo aí, tá? Vai ter aulas explicando, muita aula explicando mesmo, bem detalhadamente, tá? E uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, tá? Que eu gostei bastante, que eu não vi em nenhum outro curso que eu já tinha comprado, né? É a aula sobre controle emocional. Gente, é extremamente importante, tá? Ali você vai estudar o que é controle emocional. Ali que eu aprendi a ter o controle emocional, foi ali que eu aprendi realmente a ganhar dinheiro depois que eu tive esse controle, tá? Porque, cara, eu já perdi muito, como eu disse pra vocês. Então, eu acho que ali acessou a minha mente e não parei. Não perdi mais dinheiro depois do Renda do Futuro. Então, eu acho que isso deveria ter em todos os cursos, tá? E até isso eles vão te ensinar. Isso é muito importante mesmo. Você vai dizer, ah, é bobeira. Não é. Você vai ver como é que você vai começar a ganhar muito mais. O que que eu faço, né? Todo dia eu tenho uma meta diária, tá? Minha meta diária é 300 reais, tá? Eu tenho essa meta. Depois que eu bati essa meta, eu paro de jogar e pego meu dinheiro. Já faço transferência no dia. Não fico deixando o dinheiro lá, tá? Por quê, gente? Agora eu estou com controle emocional. Eu tenho essa meta diária. Quando eu bato a minha meta, eu paro. Eu não fico ali tentando, forçando a barra pra tentar ganhar mais grana, tá? Por isso que muita gente acaba perdendo. Eu sei que todo mundo quer mais grana. Eu também quero. Só que assim, a gente tem que ter esse controle, tá bom? Então, faz a sua meta pra você também conseguir aí. Fez a sua meta, bateu, já saca o dinheiro. Não fica deixando o dinheiro ali. Porque se você deixar ali, dá mais vontade de jogar. Eu estou passando aqui essa dica porque funcionou super comigo, gente. Funcionou super. Então, assim, gente. O Renda do Futuro, eu gostei bastante, tá? Essas aulas de controle emocional, controle da banca, o gerenciamento certo que você tem que fazer, tá? Eu achei essa atividade ali muito boa mesmo, tá? Ali, gente, dentro do Renda do Futuro, literalmente, é um copia e cola, tá? Os sinais vão ali chegando, né? Num grupo. Você vai ter um grupo ali de sinais, né? Então, nesse grupo ali, o sinal vai estar chegando. Você só precisa copiar e colar e fazer a sua aposta, entendeu? Basicamente, é isso, gente. Não tem erro. É um copia e cola. Cara, esse foi o melhor grupo. Melhor grupo mesmo que eu já entrei de sinais, tá? O nível dele de assertividade aí chega a 98%, tá? Nenhum dos cursos que eu fiz não é comparado ao Renda do Futuro. E eu não me arrependo nem um minuto de ter comprado ele, tá? Porque é com ele realmente que eu estou conseguindo aí fazer dinheiro. E, gente, eu resolvi fazer esse vídeo mais porque eu postei meu resultado lá no Facebook e muita gente ficou interessada, né? Querendo saber e tal. Porque muita gente também perde dinheiro. E depois que eu postei, muita gente veio atrás. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Mas, gente, lembrando que nenhum robô é 100%, tá? Ele é uma máquina, né, gente? Então, assim, nenhum robô é 100% não existe. Se falarem isso pra vocês, é mentira, tá? Mas você tendo o controle emocional, tendo a estratégia que tem lá, copiando e colando certinho, não tem erro, tá bom? É só você ter o seu controle e sua meta direitinho, tá? E você não compra o Renda do Futuro e fica largado não, tá, gente? Você tem suporte se você precisar pra você tirar suas dúvidas, tá? Você tem a garantia, você tem as tabelas lá pra você estar consultando. Gente, sério, eu gostei muito desse Renda do Futuro. Chega no seu e-mail muito rapidinho, como eu falei pra vocês. É muito prático, tá? Quem nunca mexeu, né, com essa coisa de banco e tal, não tem problema nenhum. Lá dentro tem todo o passo a passo, tudo certinho, bem intuitivo mesmo, tá? Uma coisa também que eu queria falar pra vocês, que é extremamente importante, gente. Quando eu postei meu resultado lá no Facebook, veio umas três pessoas me mandar mensagem e falou que comprou o Renda do Futuro e não tinha chegado no e-mail. Cara, gente, ó, conselho que eu dou pra vocês. Só comprem no site oficial. As pessoas estão caindo em golpes sem perceber. A pessoa compra e não recebe nada. Então, assim, gente, cuidado, não compra. Eles tinham comprado, um tinha comprado no Google, jogou lá no Google, caiu em um site lá qualquer e comprou. E os outros não compram no Mercado Livre. Gente, cuidado onde vocês compram, tá bom? O site oficial que eu comprei, que chegou rapidinho, que tem garantia, que tem suporte, que tem grupo de sinais, é esse que tá aqui embaixo na descrição, tá? Eu vou tá deixando aqui pra estar te ajudando. Você não tá caindo nenhum tipo de golpe e nem nada, tá? Então, assim, cuidado onde vocês compram. Vou tá deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você tá clicando e ir lá, dar uma olhadinha, ver se te interessa, tá bom? E cuidado mesmo que eu te satisfaço, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Tchau, tchau!